A luz branca era corrua e a gente vê Chama, queima, homem, bicho, mulher, veja onde quiser Chama, brilha, volta na luz do sonho, o sonho da flora Vira, sema, seja onde quiser, o que for já é Para viver, viver por mim Sem você, com você Vá pra assumir, ver onde isso vai dar tempo Descobrir, deixe nadar contra a corrente Desde a força do Brasil Vai chover, vem você Com você Vai chover E aí 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 Com você, vai subir, vai subir, sem você, com você, vai subir. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.